Em Poços, os cerca de 300 bancários estão em estado de greve, mas ainda não decidiram cruzar os braços. Mas segundo o presidente do sindicato da categoria, alguns profissionais da região já aderiram ao movimento. Nós temos casas de São Sebastião do Paraíso, Jacuí, Cássia, Monte Santo de Minas. Tivemos agora um contato pessoal de Botez, possivelmente a partir de amanhã também. E aqui em Poços, que é a maior cidade do sul de Minas, a partir de amanhã a intensificação em geral. Em todo o país, os bancários reivindicam reajustes de 11,93%, ou seja, inflação mais aumento real de 5%, além de maior participação nos lucros. Só que a Fenaban, Federação Nacional dos Bancos, propõe aumento de 6,1%. Outra preocupação da categoria é o aumento de casos de doenças relacionadas às funções que exercem no dia a dia. Nós estamos em um contexto de uma categoria que sofre muito com doenças ocupacionais, depressão, assédio moral. Então seria o momento ideal dos bancários, até convoco, aproveitando a oportunidade, os bancários a participarem desse movimento que a gente vai intensificar a partir de amanhã, para que extravasem junto a este momento de campanha salarial, o que eles sofrem durante todo o ano. E aí E aí